Hoje é um dia de muita alegria, hoje nós tivemos a audiência com o Santo Padre o Papa Francisco e eu tive a alegria de apresentar para o Santo Padre o Papa o Terço dos Homens. E o Santo Padre o Papa, no dia de hoje, dia 3 de setembro, ele deu a bênção para o Terço dos Homens Mãe Rainha. E com muita alegria podemos ver aqui o Santo Padre o Papa abençoando o Terço dos Homens e nesse momento eu também contei para ele a história do Terço dos Homens, a caminhada do Terço dos Homens no Brasil. E ele no momento de silêncio escutou e deu a sua bendição e a sua bênção, né? E pediu para que realmente os homens seguissem rezando o Terço porque na oração também está o grande encontro dos homens e das famílias. Então nós temos uma grande alegria nesse momento de ter também a bênção do Santo Padre o Papa Francisco para o Terço dos Homens Mãe Rainha. Amém.